Vão ver onde mais eu tenho que converter aqui galera Tipo tem muita coisa Mas o que eu quero dar prioridade aqui Região de Kosovo Só essa província é minha Então tá tranquilo Essas duas províncias aqui eu preciso converter Deixa eu ativar o Enforce Religion nela E deixa eu começar a converter essas coisas Primeiro você Eu deveria Bom, deixa pra lá Essa ideia é estúpida Age of Discovery Vai acabar Deixa eu ver se isso aqui acabou Não, ainda tem Unrest aqui Fala sério Pior que eu tenho mais Unrest nessa região aqui Essa região aqui tem mais Unrest ainda É, hora de parar de treinar esses caras Porque lidar com Unrest aqui vai ser Vou ter que fazer isso O que é, hora de treinar essa região aqui? Tá, hora de parar de treinar esse caras E aí O que é, hora de treinar? Tem uma coisa aqui A hora de treinar? É, hora de treinar? O que é? O que é? O que é? Ah, minor party Interessante Espera Isso na verdade quer dizer muita coisa Se eu declarar guerra, por exemplo O cara é rival da França Ele está falando Ai, eu estou amando Desculpa Por favor, se alia a mim Eu estava brincando Foi sem querer Olha aqui E aí? Ah, onde está seu Deus? Onde está seu Deus? Fica tranquilo que daqui a pouco a gente conversa Uma, duas, três, quatro províncias Cinco províncias Uau Já tem quase uma Colonial Nation aqui Uma, duas Isso aqui ainda está longe Isso aqui ainda está longe E já tem três províncias aqui Quase a Colonial Nation Uau Ok Eu realmente quero que isso aqui acabe, galera Demorando infinito 954 Mano Realmente preciso que isso aqui acabe Isso aqui acabando Eu estou feliz Daqui a pouco eu vou pedir para a Croácia Ser minha eterna Liberdesire Liberdesire Interessante Interessante Eu tinha privilégios ativos com esses caras Não tinham? Eu tenho quase certeza que eu tinha, tá? Tenho quase certeza que eu tinha privilégios Ativos com esses caras E esses caras desativaram os privilégios dele E um dos privilégios eu acho que era isso aqui Porque não faz sentido eu não ter, tá? Ativo Mas uma das coisas que eu quero fazer é pegar isso aqui Que 25% a menos de custo general E 0,5 de decay é muito OP Tipo, é muito OP Por mais que eu perca Arm Tradition agora Esse Arm Tradition aqui eu simplesmente posso recuperar depois Não vai fazer diferença nenhuma Isso aqui também é extremamente OP Mas, aliás, isso aqui é meio me Tem um outro negócio que é bom Isso aqui, ó Flow Art Relations mais 2, tá? E Liberdesire from Subjects Isso aqui também é bem interessante Não me custa território Então, eu vou ativar isso aqui Isso aqui aumenta a influência desses caras Diminui o Liberdesire dos meus Subjects E além disso, eu vou ativar isso aqui também Alien Transition Decay E General Coast Porque eu vou esquecer se eu não ativar agora Então, vamos ativar esses dois aí Enquanto é isso Aqui eu acho que não tem nada exatamente que é Tão interessante assim Prestígio, National Tax Não, não vale a pena Dá 20 Prestígio Não vale a pena Informatio Advisor Coast Step Coast Isso aqui, maybe Maybe vale a pena isso aqui 25% ao menos Será? Um Ducato a menos Por mês Não, é dinheiro É bem me Opa Isso aqui eu não tinha visto Settler Chains Uau Isso aqui com certeza eu quero Menos 10% de tarifa Sem problema nenhum Eu quero isso aí Por que que meu dinheiro acabou? Essas tarifas agora estão contando pros vassalos? É isso? Production Efficiency Early inflation reduction E todo custo de poder Não É isso Isso aqui seria interessante também Mas também não Ok Que Provence É esse Provence? Provence é isso aqui Ah, cadê Rebels Ah, tá aqui Eu vou ser massacrados Devidamente Ok Thank you Vou voltar pra cá, né Ok E por favor Volte a treinar Vou ficar de olho nisso aqui 80% em Sérbia Exatamente em Sérbia Menor chance em Kozo Kozo Fa Ah, deixa eu Ativar isso aqui Pra esse cara parar de treinar E eu também tenho uma chance De enrolar essa aqui Não, não tenho mais What? Os caras aqui pararam Os caras simplesmente pararam? Simplesmente parou Eu quero aumentar em 1 esse regimento aqui E eu queria alguns canhões aqui também Deixa eu ver se eu tenho grana pra isso Não tenho grana pra esse canhão Eu posso ter um canhão aqui Meio que um canhão é interessante Um canhão me agrada Ok Ah, fala sério Acabei de colocar esse cara pra treinar Fala sério Vou ter que ajudar esse cara aqui Preciso de um tique aqui Dois tiques Excelente Beleza E aí? Não é possível Não é possível É zoeira Fala sério Galera Fala sério Não tem, não tem Eu vou fazer o seguinte Eu vou começar a colonizar essa região E daí eu vou declarar guerra nesses lugares aqui Pra conquistar territórios aqui Quem sabe Ter colonial ranch Pra que é uma região Mais um tique, por favor Vou dar nera Côsofa Perfeito Isso aqui era a situação mais perfeita pra mim Não acredito que eu vá perder essa batalha aqui Seria bem estranho Converti a capital do cara pra cópia Tipo, o mínimo que você poderia fazer era me adorar agora Queria mentir, mas eu converti sua capital pra cópia Você realmente deveria me adorar agora Eu não tenho o Real Magic com você Com esse cara aqui eu tenho O Relief tá no máximo Liber Desire lá em cima Yey E obviamente, né Na Dinamarca não surgiu um Muhammad lá Tô sem herdeiro Quem sabe surge aqui, né Sei lá Minha rainha é de lá Olha só Eu vou precisar mover esse exército Vou precisar mover ele Deixa só esse exército aqui por enquanto Pra lidar com rebeldes basicamente E aquele rebelde Aquele exército eu vou mover pro outro lado Vou precisar dele do outro lado 50 pontos militares, com certeza Vou querer E conversões também, com certeza Mas primeiro eu quero converter essa região aqui Essa região aqui, se não me engano Eu ativei, né Então, você tá sendo convertido? Não 27 meses Uau, muito tempo Você 23 meses Você já tá sendo convertido Você 18 meses Com isso aqui de 18 meses E meio que fecha um estado Aqui, maravilhoso Eu quero esse exército aqui Porque ele tem mais canhões, galera Me ajudar a ganhar as guerras do outro lado Eu quero só ver A fucking guerra Isso tá sendo garantido pela Sérbia Que pegou sua capital Faz muito sentido Cleansing E heresia Maravilhoso Provavelmente eu estou completamente sem Colisão aqui Eu deveria estar aproveitando isso Continuar expandindo aqui Pegando regiões da Sérbia e tudo mais Eu deveria estar fazendo isso Talvez eu faça isso Ligião de algum lugar Mudou pra Coptic Ok Boa Gostei Beleza Todo mundo controlado Estou fazendo grana Deixa eu ver quanto tempo Que falta pra chegar aqui Tá chegando Um dia Perfeito Que isso Mondion Rest Galera perdendo É No caso Vai ser isso aqui Fizendo 5 Ducatos agora Sem o aparelho Isso é bom 6 Ducatos agora Sem de população ali Pode ser Porque não faz diferença Esses caras não vão Não vão dar Não vão se levantar mesmo Vai entender né Ah não Tá correto Não Meu casamento real Com a França Não podemos Deixar nosso casamento real Morrer Dinheiro por prestígio Monte autônome change E ganhar Uma church Em tech Meio que vale a pena É Não é lá Essas coisas Pra variar Uma grana Que eu não tenho Agora é a questão Quero eu pedir empréstimo Ou dar de bens Vou colocar mais um pouco de grana Vou colocar mais um pouco de grana aqui Pra diminuir isso aqui Dar uns 3 por ano Eu acho que eu vou dar De bens Eu vou pegar empréstimo Eu acho que daqui a pouco eu pago Com certeza eu quero isso aqui Vou precisar rolar um general aqui Conquistador Um monte de tratado de paz Acabou Esse cara aqui é aliado com o Shimu Não tenho a mínima ideia de quem é Eu com certeza vou declarar guerra nele Tá Com certeza vou declarar guerra nesse cara aqui Só esperar o mês Pra eu ganhar o Caus Belli contra ele Antes de eu ganhar um mês aqui Deixa eu ver como é que tá Essa Sua som aqui Isso que tá sendo convertido Falta essa região aqui né Ok Eu vou converter exatamente você Ok Thank you Hum Quero pegar esse cara E trazer exatamente pra cá Tomara que não dê rebeliões Ok Show superiores Exatamente o que eu queria Declarar a guerra Show superiores Outro cara nem entra Maravilhoso O que? Fala sério Eu acho que é um forte nível 2 galera Fala sério Hum Você não vai conseguir lidar com isso aqui né Com certeza você não vai conseguir lidar com isso aqui Vou pegar esse exército Lidar com isso aqui E daí E é isso Uaca Vê se tu me explica uma coisa Eu estava jogando Suécia Não tinha casamento real com o Muscovy Nem com a Crimea E do nada a Crimea herdou o Muscovy E apareceu um pop-up Se eu gostaria meio que tomar a APU da Crimea Acertei Deu um pau nós dois Eu herdei o Muscovy Já tô terminando a run E ainda não entendi Desculpa a bíblia Não tinha casamento real com o Muscovy E nem com a Crimea É estranho Talvez o cara de... Mas você já tinha tido Casamento real com o Muscovy Poderia não ter na hora Mas você já... Você já... Você teve em algum momento? Os caras que estão sofrendo bastante né Bastante Deixa eu olhar uma coisa aqui Nível 3 Nível 2 Eu preciso evoluir esses negócios Só que eu acho que é 200 Dukat Se eu não posso evoluir em guerra Então tá de boa Vamos Aqui Aqui Não, 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 não Vem pra cá Vamos ajudar nossos amiguinhos Acho que vai demorar uma eternidade né Deixa eu clicar aqui Realmente não quero esperar isso aqui Porque Eu basicamente preciso Sei lá É I don't know Loyalty Equilibrium Leader Coast O meta Loyalty Equilibrium Leader Coast é muito bom Advisor Coast Burganes Loyalty Equilibrium Todos os meus equilíbrios Estão terríveis né Esse aqui é em 44 Esse aqui é em 45 Esse aqui é em 39 Não é verdade São bons Pelo melhor bônus Tá Seria esse Por causa da Free Policy Da política Gratuita Contudo Eu acho que por enquanto Vale a pena ficar nesse Por causa do Leader Coast O que significa subir Arm Profissionalist mais rápido É Acho que é isso mesmo Quando Influência Um Mera já tem É importante olhar isso também Não muito Tá de boa Tô muito acima do limite Aqui Deixa eu tirar Você daqui E deixa eu te chutar Tô muito acima Os caras que não tá Em nenhum exército Deveria tá Tá com cara de Siege Isso tá ok Pegar aquilo ali Talvez eu devesse estar aqui Talvez Esse cara aqui também tem dois Seja Cinco canhões Do nada Épros resolve Me odiar Interessante Na verdade Eu queria aqui Essa costa Explorar Qual é a chave Esse lugar aqui Tá bom Fazer core Em uma província Aqui não vai adiantar Muito E se eu pegar Várias províncias Aqui eu não vou conseguir Fazer core Em todas elas É isso Que porcaria é essa 10 anos Mais 2 de Unrest Dinamarca vai me odiar E o cara Vai perder 15 prestígio Isso é ruim Porque eu não tenho Eu não tenho líder Eu não tenho herdeiro Mas eu não quero 2 de Unrest Gratuito Doidão Gratuito É bem ruim Essa guerra aqui Foi inútil Eu acho que eu não Posso fazer Core Nesse cara Talvez em uma província Eu consiga Mas é só Isso não vai me dar Coisa com ninguém Bem inútil Essa guerra aqui Voltar pra cá Já tá sendo convertido Isso aqui é meu Na verdade Na verdade É Deixa eu converter Cinco meses Perfeito Você volta a treinar Lugares aqui Tá De boa Boa Mano Quero uma única província Ok Thank you Aí você Me dê Essa única província Me dê grana Me dê War Reparations Pronto Maravilhoso Não posso Mandar você Soltar um monte De nações Aqui É interessante Não, não Acho que vale a pena Ok, tchau Quero só fazer Corns Oh, crap De fato Eu não posso Fazer corn Porque tem que ser Costeiro Ok, ok, ok Eu sabia Eu sabia Fica tranquilo Deixa eu vir pra cá Eu quero encontrar Kito Desse lado Aqui Sem colonizar Essas regiões Vai ser difícil Mesmo Sei lá Explora qualquer coisa Então vai Cara É muita Sacanagem Eu não consegui Chegar ali Porque os caras Estão exatamente Comigo Mas ok Tamo junto É nóis Damn it Genoa Fazendo zoeira Mano Mano Pelo menos Que não tem Unrest Então Menos mal O Mero Vai perder Lealdade Não, não quero Ok Eu perco o prestígio Inder militar Obviamente Me deixou E Foi o meu Capitão E você Ele vai Chegar aqui E vai ficar parado Local set Let increase Isso é bom Você voltou Ok Quanto faz Cara Eu deveria Declarar essa guerra Aqui Nesses caras Eu realmente Deveria Porque Vamos pegar Esses territórios Aqui de uma vez Por todas E meio que Vale muito A pena Mas que eu venho Aliado Desse cara Esse cara É quem Esse cara Aqui Você está em guerra Com quem Contra Ragusa Isso aqui Um Centro Whatever Bem Mas É Vamos lá Deixa eu desativar Isso aqui Eu quero um canhão Aqui também Na verdade Nesse exército Aqui eu quero Dois canhões Que esses canhões Serem feitos Ali nas notas Daquela guerra Eu quero Por que Ai de um chance Eu não quero descer Ok Eu não tenho certeza Lembro que Dende-liz-Neran Foi só Atleta de Musca Se você for O rival de Musca Vê o Crimeia Você tem chance De ser chamado Para uma guerra Para ir dar pior Ah é? Isso eu também Não sabia Obviamente Aqui vai ser peixe Né? É Peixe Boa Confesso Que eu também Não sabia dessa Pera Hum Fala sério Eu preciso Da minha tecnologia Diplomática Eu preciso da Tec 7 Do Tec 8 E eu preciso Urgentemente Da Tec 9 Que vai demorar Tipo Uma eternidade Mesmo tendo foco Lá Daqui a pouco Meu Power Projection Vai cair também Uou Isso é bom Uau Isso é bom demais Isso é lindo Maravilhoso Ok Menos tempo Para pegar aquilo ali Isso é ótimo Tá Deixa eu declarar Essa guerra aqui É um monte De lugar inútil Aqui para se Conquistar Né? Mas tudo bem Ah ninguém está Te garantindo agora Interessante Aparentemente Viram minha Intenção Vamos declarar Essa guerra aqui Não corre Que a raiva Aumenta Obrigado Ahm Deixa eu sair Andar aí Para não sofrer Coisa Vou conquistar Isso aqui primeiro Depois vamos Declarar a guerra Direto na Serga A Bohemia A Bósnia Provavelmente Vai vir junto Mas whatever Inclusive Eu deveria virar Defender of Defense Eu não tenho dinheiro Ah eu não quero Isso aqui Deixa eu olhar Uma coisa Deixa eu ver Onde mais Nós vamos Converter Galera Isso aqui então Está pronto Né? Eu posso desativar Isso aqui Isso é bom Isso aqui está quase Fica bom Né? Esse lugar aqui Falta essa província Só Então vamos converter Essa província Aqui 21 meses Se não me engano Tinha um lugar Aqui também Que faltava Uma província Só Estão fazendo Estão fazendo 3 Ducatos Está ótimo Cara é muito azar Essa província funcionaria Essa aqui não dá Acho que eu já reclamei Acho que eu já reclamei Disso umas 15 vezes Nessa jogatina Pelo menos E aí portugueses Portugueses Acho que vai demorar Tipo Um milhão de anos Olha aqui Quem que eu achei Não dá pra cá Infelizmente que eu não posso mandar Ser colonizado Hello there Quem? Quem surgiu? Uau Holy cow Holy moly Moly Aliás É more Tá de zoeira Tá de zoeira Famosa Tá de zoeira Dois Inovativeness É que não Bom 6 anos A frente do tempo Eu não vou ter muito mais tempo Que isso aqui não Vamos pegar sim Deixa eu ver o que vai acontecer Essa guerra aqui ainda vai demorar um pouquinho Então Tá ok Meus vassalos galera Ainda me odeiam Tá Pra deixar claro Mais conversões por favor Eu quero Converter essa província aqui agora Vamos ativar O seu legion Essa província Perfeito Se não me engano Essa aqui Já era Beleza Esse lugar aqui Tá ativo Eu posso desativar Lugar aqui Está ativo E deve ficar Esse lugar aqui Está ativo E deve ficar Esse lugar também precisa Esse lugar também precisa Esse lugar aqui também precisa E esse lugar aqui também precisa Deixar isso aí Por enquanto Grana nós estamos fazendo A guilda mercenária De Quito Vocês viram isso? Eu mandei mal Eu mandei mal né Não, não mandei não Tá correto Talvez tenha mandado mal Talvez Eu devesse Ter colonizado o Panamá Ao invés desse lugar aqui Agora já foi Não quero clicar aqui Eu quero isso aqui Eu quero essa tech Eu preciso muito dela E aí Moldávia How are you doing? Moldávia aliada Da Boêmia Esse dia aqui acabou Beleza Deixa eu pegar isso aqui Grana E é isso Tchau Eu quero Os 33 pontos Que eu não tenho Ok Agora eu tenho E Diminuir o Arrest aqui Também não faz mal Pra ninguém Ok Aparentemente tem alguém te atacando Não, não tem Veneza está atacando a Bósnia Você está na guerra? Você não está na guerra? Ué, que estranho Você está atacando Veneza What? Veneza foi expulsa Oh, oh, oh Olha essa Áustria Olha essa Áustria Olha essa Áustria Prevejo uma Áustria dando trabalho aí Galera Prevejo a Áustria dando trabalho Melhor é a Bósnia Entrar na guerra Mesmo em guerra ali com Veneza É isso Galera Eu estou achando que Vou ficar por aqui nessa live Fizemos bastante coisa aqui Avançamos bastante pra esse lado Vocês já entenderam minha estratégia aqui? Com certeza eu vou tentar colonizar isso aqui o máximo possível E é isso Não tem muito segredo não A próxima era É a era perfeita Pra gente conseguir Declarar guerra nesses caras E pegar várias Várias províncias e tudo mais Sabe por quê? Porque a próxima era Ela permite A próxima era Ela permite Você diminuir a quantidade de war score que você gasta Pra tomar províncias E tomar províncias desses caras Que ninguém se importa Então a próxima era É uma era muito boa Pra se declarar guerra nesses caras Não tem mais nada aqui nos Otomanos Que me ajude de fato Não tem muita coisa Mais do que eu queira No Otomanos eles viram a máquina daqui a pouco Eu peguei a ideia de exploração Vocês já sabem por quê Vocês estão vendo ela em minha ação A ideia é Pegar isso aqui mesmo Depois nós vamos migrar pra Índia E ficar enormes aqui E daí Quando ninguém mais puder parar A gente nós vamos avançar Pra Europa Só que contudo Eu sempre vou ficar Amordiscando Pedaços aqui da Europa Tá Eu vou fazer isso Porque Pra aproveitar A nossa expansão agressiva aqui Por exemplo Agora eu vou tentar aqui Fazer um Fonexation na Sérvia Maravilhoso Fiz Fonexation na Sérvia Quase isso Fico muito tempo Sem guerrear aqui de novo Aí depois eu vou contra a Bósnia E vou pegando essas nações menores Aqui enquanto isso Basicamente nós vamos fazer isso Uma das coisas que eu vou precisar É do Virar protetor da fé É bom principalmente Por causa do missionário Mendes E de um missionário a mais Do contrário É mé E daqui a pouco Eu preciso declarar guerra Em alguns meus rivais Provavelmente Ver se os mamilucos De novo Pera Ah não Apolônia Ok Por um momento Eu pensei que era a Sérvia Falei What? Por que a Sérvia É meu rival? Hungria Aliada da Áustria A Áustria Viria correndo e gritando Aqui pra defender isso aqui Isso aqui seria uma bela guerra Pra se testar Imagino eu que a Áustria Tenha zilhões de exércitos Aqui Deixa eu dar uma olhada Tenta e três K De exércitos A quantidade de exércitos Da Áustria É bem considerável E meus amigos Ninguém vem Talvez a França Eu consiga convencer Eles a virem Caso É A França Eu acho que eu consigo convencer A vir Mas basicamente é isso Não que Eu preciso muito mais Do que a França também Porque a França Lembrando Ué A França Ah não A França anexou Burgundy Boêmia tem a Áustria Como inimigo também Seria um ótimo aliado Pra se declarar guerra Contra a Áustria Mas por enquanto Eu não preciso disso